Seja bem-vindo já ao Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rikles e o Furocas. Olá! Tudo bem, meus caros? Alô, boa noite, tudo em bocado. Então, a gente lança a semana passada um episódio a dizer baixa brutalidade e o brutalidade aumenta logo. Pronto, já sabes como é que nós fazemos previsões ao contrário, portanto está certíssimo. É os 5% ao contrário. Exatamente, exatamente. O que é que vocês acham que provocou esta brutalidade toda? Para os mais distraídos o mercado foi um bocadinho para baixo, para aí cerca de 10%. Entretanto, já recuperou um bocadinho e vamos ver para onde é que ele vai a seguir. Foi o SpaceX que mandou o Bitcoin? Eu ouvi dizer que isso era mítico, que não era verdade. Confere. Que era perto dos resultados e o pessoal interpretou mal os resultados e achou que ele se não vendia e bala. Não, não, eles venderam. Não, eles venderam, mas já foi o ano passado. Pronto, é o ano passado. Isso, agora é o report. Exatamente. Mas será que foi a notícia a despeletar o movimento? É que, pá, neste... A notícia dessas não despeletam o movimento destes. Achas que não? Minha opinião. São 200 milhões no mercado. Sim, já foi há uns meses, não é? Tipo. Mas é mais no sentido de... Estávamos a falar que a volatilidade estava baixa, o volume estava baixo. Pá, a coisa tem que ir para cima ou para baixo que é para o pessoal ter novamente vontade de comprar. Pelo menos acho que é assim que os experts do TA dizem. Pode ter sido só a notícia em si a dizer, é para baixo que a gente vai. Há sentido. Pá, também há uma fase do mercado em que há pouco volume, pouco trade, pouco... Está tudo meio parado. Então, qualquer movimento mais brusco ou maior, não é? Tipo, tem um impacto, digo eu, mais... Nota-se mais. Agora... Sim, sim, é isso. Era isso que estavas a dizer, mas acho que se calhar, tipo, em agosto, percebes? Tipo, se calhar não é preciso movimento assim tão grande para fazer o... O sol, todas as férias, não ligam os portáteis para comprar. Mas qualquer oil que venda assim, um lote grande, vai mexer o mercado. Bem, eu juro se mandou o preço para baixo. Mas, pá, há muita gente por aí já a dizer que isto é um super ciclo de bear. Vocês compram essa ideia? Isso é o quê? O super ciclo? O super ciclo, sim. Vamos continuar mais uns dois anos com o mercado em baixo. Minha opinião é... Eu, por acaso, disse isso, por último, é... Pá, é o costume, não é? Chegas ao alvo e aquilo pump, depois dump e depois vais para cima. Tipo normal, não é? O costume. É para cima e vai para baixo, sim? Sim, pá, até 2025 estás sempre para baixo. Pá, depois em 2025 deves ter o topo, mais ou menos, e depois pronto. Depois repete-se. Depois de três anos mais ou menos aí para baixo, depois choves, etc. O costume, dois anos e meio, vá. A repetição... Pá, vamos ver. Eu também estou... Estou 50-50 com uma semana passada. O que é que tu achas, Riquel? Estás muito ao lado. Não estás a especular o suficiente? Na minha opinião, estamos em fase de acumulação para depois começar a pampar. E do ano que vem. Pampita. O ano que vem. Tu queres a questão e não posso vender? Isto é muito importante, sim. Então, tenho que... Estou dizendo... Acho isso muito estranho que quando eu digo acumular, falas em vender, está bem? Exato. Ele pode querer acumular ao Rickler. Também. Só se for isso. Também. Só se for. Pronto, se calhar tenho que comprar, ok? Estava com mix feelings. É só para os nossos ouvintes, só ouvindo-te a dizer que é para comprar. Comprem pessoal. Também, está bem. E se continuar a cair, queixem-se ao Ricklers. Não, se continuar a cair, comprem mais. Exato. Ao invés de se queixarem, comprem mais. Liguem ao Ricklers para comprar mais. A partir desse truque é sempre comprar mais, nunca vender. Há um de vocês que comprou BNB nos últimos tempos? Não. Acho que não. Eu comprei naquele DIP que houve, mas foi tipo só para ter de pagar. Para comprar um pacote na Real Fever. Não sei, no último que houve. Já foi há uns meses, sim. Então, isso não foi o DIP. O DIP foi agora. Não, foi quando houve um futebol qualquer e aquilo cresceu pesado. Agora não sei. Mas acho que agora está mais baixo do que nesse tal crespo. Já houve outro, pois. Só pá, a gente não vai perder. Estava a falar no BNB, porque parece que já foi liquidada a parte da posição daquele HAC. Nós já falámos isto há uns meses. Pois foi nessa altura que não contei. Ok. O HAC da Bridge, da BNB, que eu já não sei qual é que foi a Bridge, mas procure nos episódios anteriores. Conseguiu roubar 600 milhões de dólares e equivalente a BNB. Pegou em 200 milhões e meteu em colateral na Vênus, que é uma DEX. Uma DEX, não. Protocolo de Empréstimos. E tirou o SDCs e o SDTs, stablecoins. Entretanto, desses 200 milhões, pelo que eu apanhei, por acaso procurei várias notícias e só me apareceu que foram liquidados 60 milhões. Ainda não foi liquidado tudo. Mas o preço de liquidação estava nos 216 dólares, se a memória não me falha. E, entretanto, o BNB já está abaixo disso e parte da posição já começou a ser liquidada. Ah, 217. Mas eu, porque estou a ver, acho que estou a perder um bocadinho. Vá. Mas não é grave. Só tens de comprar, nunca perdes. É uma oportunidade para comprar mais baixos. E tem que comprar mais, não é? Tens de ter cuidado, é que os gajos que estão a dizer que a BNB vai a falência agora. Agora é que eles vão a falência. A Binance. A Binance, sim. E o BNB também, que pertence a... A Binance já ataca, tipo, o Bitcoin, não é? Também. Vai morrer, vai morrer, mas... Sim, é a morte mais lenta de sempre a seguir da Bitcoin. Não, mas desta vez é que eles vão ser o próximo FTX, porque estão a pegarem Bitcoin dos clientes e estão a comprar a BNB, que é para a BNB no setor de liquidade. Pelo menos é essa a retórica. Reza a lenda. Reza a lenda. Não, olha, vai saber, se calhar aquele lipo até foi a Binance. Epá, eu diria que se eu estivesse neste momento a comprar moedas, que não estou, arriscava alguma coisa em Binance. BNB. BNB. Estou-me a trocar tudo. É uma altura, não é? Entretanto, pelos vistos ainda não foi liquidada a posição toda, ou então fui eu que não encontrei as notícias certas. Pode cair ainda mais. Aliás, até era bom que caísse tudo, que a posição fosse liquidada de vez para deixar de ser um pé no... a pedra no sapato, porque estando numa posição destas em cheque, que vai ser liquidada mais tarde ou mais cedo, vale mais de ser mais cedo, e aproveitar os saltos, comem tudo, mas com cuidado. Isto é sempre o dinheiro da cachaça, não é o dinheiro do pão. Não é o dinheiro da cachaça, porque ao menos ficam sempre bem cachaça também, a gente depois dá cachaça na conferência. Mais cenas? Não, mas já agora, só dando um bocado de continuidade ao assunto, ainda agora estava a scrollar o Twitter e ainda mesmo imenso fã da Binance mesmo, por causa de... A gente já falou aqui nisto que eles ficaram sem o processador de pagamentos em euros, e então há alguns levantamentos em euros que não estão a ser processados. Ou que estão pendentes, ou que estão presos, whatever, o que quer que seja. E então está a haver mesmo imenso fã de malta a dizer que, ah e tal, a Binance está com problemas a bloquear aleatoriamente contas e não sei o quê. Para mim é um bocado estúpido, mas pronto. É literalmente dores de levantamentos e se calhar não querem estar a fazer o rollback da situação. Este fã, por norma, também está associado às quedas do mercado, que é para tentar manter o mercado em baixo. É possível. Recordo-me de várias situações em que o mercado caiu e parece que está tudo para acabar, só fã de todo lado, que é para o mercado se continuar em baixo. uma boa oportunidade, meus caros, comprem, comprem. Exatamente, mal, não aproveita, não vendas, comprem. É isso, vão comprar. Não vendas, comprem. Não vendas, comprem. Ah, compra. Está bem, está bem. Vai ser o título deste episódio, não vendas, comprem. Outra exchange, engraçada, isto pela união ficou a exchange. Gente, vocês conhecem uma moeda chamada Glow? Glow? Sim. Eu já ouvi falar dessa moeda, não? De alguma forma, porque esse nome não é estranho. Moeda? Pá, é uma shitcoin e o CEO da Glow vendeu a casa para processar a cripto.com. Vendeu a casa para processar a cripto.com, ok. Exatamente. E o protocolo vendeu? Pá, na notícia dizia mesmo que tinha vendido. Viu debaixo da ponta. Pode ter hipotecado. Nas Américas é normal hipotecar cenas, se quer hipotecar só. Mas fica mais escandaloso se a gente dizer que vendeu. Pá, vocês sabem que há muitos golpes por esses twitters e esses telegrams, de câmaras a chegar ao pé de vocês para vocês lhes enviarem bitcoin, bitcoin ou ethereum ou whatever, das várias maneiras possíveis. argumentando várias coisas. Neste caso, foi um scammer que chegou ao pé do CEO da Glow e ofereceu-lhe a possibilidade de listar a Glow na cripto.com. Depois do pagamento de uma maldica quantia. Exatamente. Segundo consta, a listagem de moedas é que cheio pequenas. Mas é uma coisa para custar-se sempre à volta de 50 mil dólares, pelo que os utilizadores estavam a comentar sobre este assunto. Aparentemente, o CEO da Glow pagou 75 mil dólares a uma pessoa que se apresentou como o CEO da cripto.com e prometeu listar a Glow na cripto.com. Entretanto, como é normal, nunca chegou a haver nenhuma listagem. Então, o CEO da Glow está neste momento a processar a cripto.com a alegar que eles estão a infringir o contrato. E quero que eles listem a moeda na plataforma deles. De que forma é que ele diz que estão a infringir o contrato? Porque eles prometeram que iam listar a moeda e não listaram. Eles prometeram. Estava para falar com o Scammer. Mas, mesmo assim, ele decidiu processar a cripto.com. Claro. Tudo boas decisões. Eu gosto bastante quando as pessoas culpam, enfim, outros indivíduos. Por serem enganados. É sempre engraçado. Eventualmente, a pessoa foi mesmo enganada. Só está-se a queixar a pessoa errada. Pronto. Sim, mas é isso. É que culpa é que tem a cripto.com. Só está a processar a pessoa errada, não é? Exatamente. Pois. Espero que a cripto.com consiga uma imunização do gajo, então, se isso avançar. Vamos ver no futuro o que é que acontece neste caso. Quer dizer, o que é que acontece? A gente sabe o que é que acontece. Vai ser arquivado e vamos todos chamar a estúpida ou a gajo da Glow. Mas, pronto. Em frente, meus caros, em frente. Então, vamos já um pouco em off a falar da friend.tech. Vocês sabem-me dizer o que é que é friend.tech? Ah, melhorou, melhorou. Friend.tech. Sabe o que é? Eu não sei muito bem. Só ponho aqui uma notícia engraçada sobre um link de dados. É tipo... Exato. Já houve um link. Foi-me rápido. É tipo uma... É tipo o bitclock, não é? Uma cena social, não é? Para te ligares e conectares com a malta. Mas é por convite e é... É pá, e eu não percebi bem qual é... Eu sei que é que ele tem um contrato, tem um smart contract. Mas eu acho que é para a compra e venda lá dos shares, digamos assim. Acho eu... Pá, não tenho bem a ser, mas parece-me que é isso. Só que o tipo, a conexão, alguém diz isso tudo, é tudo tipo Web2, não é? Google, etc. Pá, por isso acho um bocado weird, mas... Pá, a descrição que eu tenho do serviço é... Permite a negociação de ações em contas do Twitter, concedendo aos acionistas acesso a salas chat privadas. Agora o que é que eles fazem ao certo também... Podes tipo tokenizar o teu tempo. Aquela cena de pagas X para ter uma entrevista com alguém, ou uma hora de conversa com o CEO. Podes ver essa cena? Acho que é um bocado essa ideia também, pelo que eu percebi. Tipo, tens acesso a celebridades ou... Sei lá, CEOs e... Estou baixo. Mas vocês que... Mas é isso, é... Tipo, eu ouvi dizer que era uma app, mas fui ver o site. O site, tipo, não existe. Exato, certo. Quer dizer, o site existe, mas só diz... Abre isto no telemóvel, quer passar casado. E depois tem uma cena que é política de privacidade, tu clicas e ele diz, coming soon. E... E tu não sacaste a aplicação? Não, como é óbvio, não. É que na próxima lá está, tipo, tem que ser login com o Twitter ou uma cena de género. Eu já deixei o Twitter, mas mesmo que fosse para experimentar é que... Eu imagino que tu conheces isto no teu telemóvel, mesmo que estejas a usar um Twitter burner, não é? Tipo, uma conta de Twitter falsa ou whatever. Pá, tu achas sempre que o teu telemóvel e eu duvido que ele não leak muito... Que não leak-se mais informação, não é? Tipo, e pronto, iniciamos o leak, o leak, entre aspas, não é? É isso, falando em política de privacidade de ligar dados, parece que... Como é que é? 71 mil pessoas deram acesso à friend.tech, não estou a dizer mal o nome disto, e todos os dados deles estão neste momento a circular por essas internets, incluindo endereços, handlers do Twitter e nome das pessoas. Endereços, cad, cripto ou moradas? Endereços, cripto. Da Ethereum. Exatamente, Endereços da Ethereum. Interessante. Espero que você tenha uma boa maneira de não cair nessa lista. Sim. Mas lá. Não percebi. Não, 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 não estou lá, não estou lá. Não me inscrevi. Pá, foi como na BitCloud, pô. Pá, não é... Tipo, de certeza que a malta foi a boa da gita, etc, 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 pá, mas não é muito a minha cena, não me chamou muito. Tudo que é tipo personal tokens, ou que é tipo, pá, whatever, tipo shares de indivíduos, etc, pá, é não. Não papo muito disso. Não quer dizer que o pessoal não faça dinheiro, estás a ver? Mas é tipo, é um mime que eu ainda não percebo bem, estás a ver? Porque eu ainda não compreendo bem, ainda não consigo alinhar bem. Estás a ver? Portanto. Note-te. Se não compreendes, é a melhor altura, pá. Não, eu sei que é, pá, mas eu sou daqueles gás que... Pá, eu tenho... Imagina, não é não compreender. Eu tenho algumas remitências sobre o... Ah, então, compreendes a suficiente, compreendes a suficiente para não querer pelo menos por agora. É pá, mas eu sei que o erro é meu, não é? Porque agora é que provavelmente era a melhor altura, mas pronto. Mas pá, mas sei lá, pá, pois, não te consigo dar uma boa razão, uma razão válida, mas não me interessar, estás a ver? É simplesmente que, whatever, porque sou estúpido, se calhar. Sim. Pá, pelo visto não foste estúpido, pelo menos não licaste os teus dados. Entretanto, a frente... Já devem ter ligado os outros correntes, porque eram... Estou só colocar, sim. Entretanto, eles responderam e declararam que a informação divulgada realmente não foi ligue, porque está acessível pela API de forma pública. Ou seja, é mesmo se pôs estar acessível. Ok. E está na blockchain, mas o que eles não disseram é que o link é do... Não, não é na blockchain, nem na API deles. Sim, também está. Ou seja, ao cabo, o que a API deles fornece é suposto ser público. Sim, e também é público o que está a ser feito on-chain, não é? Tipo, quando compras, vendes os tokens, isso obviamente está... Dimas, não tens o teu Twitter linkado a um endereço. O problema disto tudo, e é isso que eles não disseram, não é? É que, neste caso, está-se a estabelecer o link entre um endereço e uma conta de Twitter. E, entretanto, como o Kiko tinha dito há pouco, a política de privacidade deles, por enquanto, é not found, o que é bom, porque eles podem agora escrevê-la à luz destes acontecimentos. Mas, dá jeito. Caminho sempre. Sim, é público, não tem, não é? Sim. É simples. Não há privacidade. Pá, falando nas cenas de Ethereum, vocês têm acompanhado o turné do Cash, desde que o Def foi preso? Ninguém acompanha o turné do Cash? Eu também não, só apanho as notícias. Opa, e a última que eu vi foi que o rapaz tinha sido solto, finalmente. Pronto, por acaso não tinha apanhado isso. Ok, bom. Acho que sim, acho que está ainda, tipo, preventiva, não é? Ainda vai a julgamento, mas já não estava na coisa. Não foi julgamento, mas pelo menos já está solto. É, é a liberdade. Boas notícias. Nesse caso, esse caso em específico, penso que foi na Holanda, se a memória não me falha, entretanto, nos Estados Unidos também existe um processo de arrendamento. A OFAC, uma dessas listas de… Quer explicar o que é a OFAC, Rícolas? Se calhar melhor do que eu. A OFAC é uma organização de controle de, enfim, de criminosos e políticos e pessoas sancionadas por governos. Onde vão parar listas, onde vão parar nomes de pessoas que não deves transacionar com. É isso. Entretanto, a OFAC adicionou os endereços de torné do cash, ou está em processo de adicionar, o que disputou uma ação contra a OFAC por vários indivíduos que tentaram processá-los de forma a dizer que não era legítimo eles estarem a adicionar o torné do cash a essa lista, sendo que o torné do cash é um smart contract e não é propriamente uma entidade. Entretanto, os queixosos queixaram-se no tribunal que a OFAC não tinha o direito de adicionar o torné do cash a estas listas, porque o torné do cash tem como objetivo dar privacidade aos utilizadores e permitir que eles consigam pagar, fazer pagamentos, por exemplo, a entidades políticas de forma anónima, que é um direito, isso foi negado, um direito de fazer pagamentos de forma anónima, segundo a legislação do que eles indicaram aqui. Ok. Em nome pessoal, sim. Existe uma opção no torné do cash que são os relayers que permitem tornar as operações ainda mais anónimas, a OFAC diz que estes relayers dão um lucro a quem hoje opera, o que faz com que o torné do cash se torne uma cena que dá um serviço, exatamente, e o que torna também com que estas pessoas que operam estes relayers estejam a oferecer um serviço que pode ajudar criminosos a lavar dinheiro. Os queixosos tentaram argumentar que esta opção é apenas opcional, só que o governo afirma que 84% das transações usam estes relayers, portanto também foi dismiss-se. E o que foi refrutar esta queixa? É um pouco à volta disso. Basicamente, tudo o que estes queixosos se queixaram de repetir-me foi refrutado e negado e parece que os endereços do torné do cash vão-se manter nestas listas de OFAC, que não é muito fixe. Querem comentar alguma coisa em relação a este assunto? O torné do cash, portanto, tem endereços específicos para o serviço? O torné do cash permite que tu tenhas um… Estou tentando perceber que endereços é que foram, então, blacklisted. Sim. Tudo o que o torné do cash é blacklisted. Hã? Tudo o que o torné do cash é blacklisted. Sim, mas são endereços de quem? De utilizadores? Sim, também. Não, do contrato. Ah, ok. Está bem. O torné do cash, no fundo, é um contrato que tu envias para lá dinheiro, em dinheiro Ethereum ou… Ah, agora já percebi, sim. Já, pronto, e o estágio alegre é que… Sim, não podes usar esse contrato. Principalmente por ser for profit, por dar lucro. Não é… Os tais relays… Eu não sabia era desses relays, realmente. Eu achava que aquilo funcionava só com o contrato e não precisava de third parties, vá. Pois, é essa parte. Um dos argumentos é que isto é bastante usado pelos reis da Coreia do Norte, os Lázaros, que há ali para os hackers. É a volta disso. Peço desculpa por não explicar isto melhor, eu há pouco estive a estudar, mas pelos vistos não estudei o suficiente. Mas, basicamente, neste momento, eu acho que, pelo que eu percebi, do que estive a ler, todos os endereços que fazem operações com o torné do cash… mandam fundos ou tiram fundos, vão entrar numa lista do OFAC, para não poderes transacionar com eles. E, no fundo, é como usar um CoinJoin em Bitcoin, não é? Tipo, depois de usares o CoinJoin, aqueles fundos… Ah. Também te vais poder enviar logo para o mês de recheio, não é? Estão tangidos. Pois. No fundo, é igual. Mas em Ethereum. Sim. Quer dizer, também podes ter CoinJoin em Ethereum, mas pronto, é isso. Sim, este, no fundo era um CoinJoin, só que não era um CoinJoin porque, no fundo, envias os fundos, pá, no fundo, como se fosse para uma safety deposit box, em que a vantagem é que, quando os levantares, podes receber no teu endereço. Exato. E não estás a levantar fundos que eram teus, podem ser… Não, neste caso… Estás a mandar fundos para uma caixa negra e saem fundos de uma caixa negra. Sim, mas neste caso tu nunca mixavas os fundos no sentido do CoinJoin do Bitcoin, não é? Porque não é o TXO, mas ele usava magia, tipo, de encriptação, não é? De ZK-SNARKs, para, no fundo, te permitir receber fundos num endereço diferente daquele do qual enviaste. É um sistema muito simples, no fundo. E, no fundo, descone-te os fundos, tipo, pá, numa caixa, ok, numa caixa negra, de encriptação, em que tu, ok, não consegues ver aqueles fundos que entraram e alguma vez saíram. Às vezes, estarem um a sair e a entrar, mas não consegues fazer a ligação entre um e o outro. Anyway, era um… por acaso era um sistema interessante, do ponto de vista de como funciona. E é pena, mas, enfim, é o que é. Por acaso, tenho aqui minhas notas, uma lista mais pequena, estava a ler notas muito grandes. Tenho aqui mais resumido. Uma das caixas é que os contratos… o juiz argumenta que o contrato do turné de cash não é público. Penso que pode não ser… nem todos os contratos da TXO são código aberto, pode ser código fechado, simplesmente confias que ele funcione. Outro dos argumentos é que três cidadãos dos Estados Unidos viram os seus fundos, aprisionados dentro do contrato, sem conseguirem tirar. Não explico aqui a razão. Pronto, eram mais dois casos. Se calhar avançando um bocadinho… querem falar um bocadinho de e-mails, vocês usam muito e-mail? Faz parte do vosso dia a dia usar e-mail? E-mail? Para pagar para ele? E-mail? Até… sem e-mail, não é? Correio eletrónico. Correio eletrónico. Sim, vamos a portuguesar. Às vezes. No trabalho. Tem de ser. E vocês têm algum e-mail que seja privado? Sim, tenho, sim. Privado no sentido em que só tu é que consegues ler as mensagens. O teu professor não consegue ler as mensagens. Acho que não. Quer dizer, já tive, mas… Para que é que é? Será? Não, não. Exato. Acho que o self-hosted até deixa a ter, mas… Agora não tenho, mas quero tentar voltar a ter o mais rápido possível. Já falámos disso cá antes. Acho que ter um e-mail self-hosted é uma trabalheira. De caraças. Além disso, não tens nenhum e-mail que seja privado? Ah, não. Uso o ProtonMail, mas… Pronto, eles supostamente são privados. Pois, supostamente. Tenho que confiar, não é? Eu também uso o ProtonMail. Tenho como e-mail privado. E esta semana saiu uma notícia, eles estão envolvidos em polémica de que foram obrigados a dar informação de um cliente que estava preso em França e houve um requerimento judicial para pedir os dados desse cliente. Isso deu alguma polémica, porque supostamente o ProtonMail é privado. A forma como o e-mail funciona, pá, o e-mail por defeito é aberto, é texto limpo. Não existe privacidade nenhuma no e-mail. O e-mail quando foi inventado não foi pensado em privacidade. Nós contamos em ganhar um e-mail de um lado para o outro. O nosso provedor de e-mail, se vocês usam o Google, que toda a gente deve usar o Google, o Google, como sabemos, lê os nossos e-mails. Isto é engraçado, porque num caso que eles tiveram há uns anos, eles próprios disseram que não era expectável que, por exemplo, o nosso carteiro não pudesse ler as nossas mensagens, as nossas cartas físicas. Portanto, está tudo bem. É normal os vossos provedores lerem os vossos e-mails e até criem publicidade baseada nos e-mails que vocês recebem. O Proton, supostamente, resolve isto. Os e-mails enviados de ponto a ponto são privados. O cliente do Proton encripta-os antes de enviar para clientes Proton e depois só o cliente do Proton não consegue desencriptar. Mas qualquer e-mail que seja enviado de outro provedor vai para o Proton em plaintext e depois temos que confiar que o Proton codifica a mensagem e fica codificada só para o nosso utilizador e eles não têm uma cópia do lado deles. Isto é, como estava a dizer, é inerente à tecnologia de e-mail. Foi assim que foi criada e realmente é bastante difícil passar o e-mail para privado, por defeito, porque vai ter todas aquelas questões de retrocompatibilidades. Neste momento, se houvesse alguém a criar um e-mail só privado, se o Proton decidisse criar um e-mail apenas privado, ia ter um ecossistema único em que ninguém comunicava. Ia ser apenas um serviço de mensagens tipo de signal. É o que acontece, no fundo, não é? Sim. Entretanto, o paralelismo que eu queria fazer aqui, e tu fui dar uma grande volta, é com o Bitcoin e a questão do Bitcoin também ser privado e não ser pensado para a privacidade, pelo menos de forma inicial, e estar em cima de uma layer completamente transparente. Da mesma forma que é extremamente difícil termos um e-mail privado, a conclusão que eu tiro disto é que também vai ser extremamente difícil ter um Bitcoin privado no futuro. visto que a tecnologia perfeita é privada. É a conclusão, não é? Sim. Já chegámos a esta conclusão várias vezes. Queria só... Já falámos na Samurai e das swaps também. É o assunto do momento. Sim, sim. Vai de encontro aquilo que estás a dizer, não é? É extremamente difícil ter Bitcoin privado. Uma das soluções é fazer swaps para outro sítio que fornece melhor a privacidade. A questão do Bitcoin nunca havia até privacidade. Acho que vamos aceitar que vai acontecer isso. Ninguém quer fazer um Bitcoin que não seja retrocompatível com as versões anteriores. E eu fui procurar exemplos de coisas que decidiram quebrar com a retrocompatibilidade. Só por curiosidade. Uma delas é disquete. Ninguém usa disquete. Simplesmente decidimos que era melhor passarmos-nos a um CD. Mas passámos-nos a um DVD. E agora nenhuma coisa nem a outra. Agora é USB. E até isso está a desaparecer a qualquer dia. É tudo na cloud. É tudo na cloud, sim. Pronto. Era só um pensamento. Queria deixar a reflexão. E se também, se quiseres ir por aí, também é giro que começámos por ter o paradigma de terminais e mainframe, não é? Servidores. E agora estamos um bocado a voltar ao mesmo. Em que os dispositivos praticamente são só terminais. Sim. Neste momento estamos de ir para aí. Está tudo na cloud. Se perdes acesso à net, perdeu. True story. Está bom. O que é que eu tenho aqui mais nos apontamentos? Tenho mais alguma coisa nos apontamentos? Não tenho mais cenas nos apontamentos. Temos mais alguma coisa para falar esta semana, meus caros. Temos a conferência que está com a mesa. Claro. Ah, temos uma conferência. Mas qual conferência? A conferência. A conferência. Mas qual conferência? A CCC. A CCC. A CCC. A conferência café no próximo dia 16 de setembro. Já temos a agenda quase, 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 quase pronta. Vamos publicar. Não se esqueçam de ter na vossa agenda pessoal que dia 16 é pedido para Aveiro. Podético, na Universidade de Aveiro. Podem ver no nosso site, criptocafé.pt. Tem lá todas as informações necessárias. E, pá, contamos com vocês para aquele legal do networking. E assistir às cenas brutais que estamos a fazer para vocês. Para estarem um bocadinho no aconchego connosco. Exatamente. Vocês estão muito aí para ir para a conferência. Vai haver ar-condicionado? Eu acho que em sempre está mais fresquinho. Vai dar mais fresquinho. Mas acho que vai ter ar-condicionado, de qualquer forma. Acho que sim. Mas se não tiver, pá, em Aveiro, vocês estão a 5 minutos da praia. Não há-me orgulho e voltam para a conferência. Estão de lá que a plena. Pá, esperemos por vocês. Obrigado por terem acessado mais uma semaninha. Para a semaninha estamos cá novamente. Ouvi dizer, não se esqueçam do gosto. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCaféPT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.